Nos últimos anos, Salvador mudou. Está mais bonita, mais bem cuidada e com obras importantes em todos os bairros. Salvador dá gosto de se ver. Está linda demais. Está muito massa aqui. Salvador está no grau máximo. Salvador está no grau, irmão. Tope. E para continuar assim, a Prefeitura criou o programa Salvador no Grau, com ações de manutenção, requalificação e ordenamento em toda a cidade. Tem Salvador no grau na Orla, nos parques e em 105 praças. Tem no recapeamento, qualificação e sinalização das vias públicas. Tem na iluminação, nos viadutos, nos passeios, no ordenamento do comércio informal, nos terminais da ribeira e de plataforma. São 45 dias de muito trabalho para deixar a cidade do jeito que a gente gosta. Salvador está no grau.